Fala, meus amores! Como é que vocês estão? Olha só, nesse vídeo, 5 ações mais recomendadas pelos analistas pra vocês comprarem em dezembro, pra bombar em dezembro, segundo os analistas. Esse vídeo tem caráter educativo e não é recomendação de compra. Primeira ação recomendada pelos analistas é a Vale. Por que a Vale, Carol? A Vale, pessoal, ela tá num setor de minério de ferro. E a China faz muita importação do minério de ferro. E a Vale, nesses últimos tempos, ela teve um pico, né? Teve um recorde histórico do preço do minério de ferro e a Vale cresceu bastante. Valorização da Vale até a data de hoje, de 2020, 55,53%. Então, os analistas acreditam que a Vale, sim, é uma boa recomendação pra dezembro e ela anunciou o pagamento de dividendos novamente aí em setembro. Segunda ação recomendada para dezembro é a B3. Por que, gente? A B3, ela é um monopólio, né? Ela é a única bolsa que a gente tem aqui no Brasil. E a gente tá tendo muito estrangeiro investindo, colocando capital aqui na nossa bolsa, que, graças a Deus, as empresas vêm se recuperando e a bolsa também vem subindo e vem batendo boa pontuação. Então, B3 também tem recomendação aí dos analistas e, de janeiro até a data de hoje que eu tô gravando, a valorização da B3 já está positiva por volta de 36%. A terceira ação recomendada pelos analistas é a Petrobras, Petri 4. Por que, Carol? Porque a Petrobras sofreu muito na pandemia, assim como outras empresas, devido às pessoas pararem de utilizar o petróleo e também o que fez com que o preço do petróleo, dos barris de petróleo caíssem. Mas a empresa é consolidada, a Petrobras continua tendo um caixa, né? Continua mantendo um caixa aí bom diante da pandemia, então os analistas recomendam aí a Petri 4 para compra, pessoal. E até esse momento, a data de hoje, a desvalorização ainda negativa em menos 11,66%. A quarta empresa é o Banco do Brasil, um banco enorme, extremamente conhecido, fortíssimo no setor de agronegócio. E, gente, todos os bancos, que é um setor perene, é um setor que você sempre vai ter mais segurança para investir, porque todo mundo precisa. O Banco do Brasil ainda está desvalorizado, infelizmente, a gente espera que ele se recupere rapidamente em 30% negativo, do começo de janeiro até a data de hoje. Então, os especialistas acham que ela está muito descontada. E antes de falar, quinta empresa, dá aquele seu like para a gente, amor, para fortalecer o nosso canal, não custa nada, não vai quebrar seu dedo e ajuda a gente também para continuar o nosso canal. Quinta empresa e última é a Via Varejo, pessoal. A Via Varejo vem se provando, abriu as lojas, forçou o e-commerce, trocou a gestão e vem fazendo um trabalho positivo aí durante a pandemia. Foi muito bem no Black Friday, apresentou resultados que vem melhorando com a nova gestão. E a Via Varejo, do começo do ano até a data de hoje, já está com uma valorização positiva em 58,46%. Graças a Deus, a economia vem mostrando resultados aí positivos, né? A gente vê aí um setor de instabilidade, mas o varejo respondeu bem e era um setor que talvez a gente achasse que fosse mais afetado, mas se mostrou bem com tecnologia, né? Usando aí a internet e usando o e-commerce. Tá bom, pessoal? Agora faz o seguinte, comenta aqui embaixo comigo. Você aí investe em alguma dessas empresas? Você tem na sua carteira? Comenta aqui comigo e, já sabe, essas são recomendações dos analistas para você bombar, para você realmente comprar para dezembrão aí, fechando o ano de 2020. Tá bom, meu amor? Um beijo de luz, fica com Deus. Eu sempre falo, vou ao Brasil e a gente se vê no próximo vídeo.